Desenvolvimento da educação em Alagoas. Os crimes ocorreram, segundo a PF, entre 2019 e 2022, e as compras de materiais para 43 municípios do estado foram assinadas por uma empresa de aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, cumprindo 27 mandados busca e apreensão, além dois mandados prisão temporária. Os investigadores estimam que as ES podem ter gerado um prejuízo 8,1 milhões de reais. A operação conta com a colaboração da Controladoria Regional da União em Alagoas. A empresa responsável pelo fornecimento dos kits de robótica é a Megalic, que operava em Maceió, e é propriedade de Roberta Lins Costa Melo e Edmundo Catunda. Este é o pai de João Catunda, vereador da capital alagoana, aliado político de Lira. Segundo investigação, os referidos contratos teriam sido direcionados ilicitamente a um único fornecedor equipamentos robótica. Por meio da inserção especificações técnicas restritivas nos editais e restrição da participação plena a outros licitantes, disse PF, por meio observação. A suspeita é de que a Megalic tenha vendido os kits para os municípios alagoanos com uma diferença de 420 em relação ao preço que declarou ter comprado. Fraudes em processos de compras foram identificadas pelo Tribunal de Contas da União. Em abril do ano passado, o então secretário Educação Flecheiras, um dos municípios beneficiados com a liberação para compra kits robótica, acusou Arthur Lira intervir para liberar os recursos.